Agora que a gente falou de concurso, então, Alexandre, você já participou de bancas de concursos e também já fez vários concursos, né? Já. Pra quem quer fazer um teste, quem pensa em fazer um teste, quais são as recomendações? O que o cara do outro lado tá esperando, tá vendo, né? Porque eu fiz aulas por um tempo, eu achei que eu queria tocar em orquestra. E fiz a aula um tempo com o Pedro DellaRolle, baseado em excertos de arquiteto só, de um livro desse tamanho e a gente ia fazendo. E ele falando, Sander, ó, tem que... Aqui o cara que tá ouvindo quer pensar, quer ver isso, quer ver aquilo, né? Qual que é a visão da banca, assim, que você poderia dar uma dica pro pessoal aí? Como que foi participar também do concurso? É, assim, eu acho que o importante é a gente fazer. É muito importante fazer. Ah, eu acho que eu não tô super preparado e tal. É importante fazer, porque fazer também é parte da preparação. De repente, você não vai ser o melhor concurso agora, mas vai criando a bagagem. Então, estudar é uma parte, né? Mas fazer é outra parte. Então, não é assim, ah, esse aqui eu não vou fazer porque eu não tô 100%. Não, você tem que se preparar pra todos, como se fosse fazer mesmo. E nem se você sentir que não tá super preparado, faz. Porque é só fazendo também que você vai conseguir perceber. Pô, falhei nisso, então, já vou prestar atenção. É. É. Então, é uma combinação. Acho que é importante também ter uma boa orientação, óbvio. Ter alguém te orientando. Pra quem já tem bastante experiência e tal, é importante mesmo, tendo experiência, mostrar pra outras pessoas. porque a gente sozinho, às vezes, não vê determinadas coisas. É importante se expor, né? Mas eu acho que quem tá numa banca quer ouvir o que tá escrito, basicamente. Então, por exemplo, você vai ouvir uma sinfonia de Mozart. Aí você quer ver articulação, dinâmica, né? A regularidade rítmica, né? Se a pessoa tem um pulso regular, né? E, lógico, a questão da afinação é muito importante. Então, eu acho que são, assim, a base é você tocar. Parece bobagem, né? Deixa eu ver no molhado. Mas é tocar no tempo e afinado. Aí, lógico. A dinâmica, articulação e estilo. Então, por exemplo, cuidar, né? Você tá tocando uma obra clássica, né? Cuidar do estilo clássico, né? Como que duas notas e duas notas ligadas não são iguais no romantismo, né? Vibrato, né? Questão de dinâmica. Muitas vezes a gente acha que, ah, eu toquei um pianinho, meu piano tava super piano, mas eles falaram que eu tava sem som. Então, é a questão de colocar cor na dinâmica, né? Dinâmica não é só volume, né? Dinâmica tem muito mais a ver com cor. Então, é tudo uma coisa relativa. Às vezes você tá num piano, mas esse piano não é porque ele tem que ser um pouquinho tímido, né? Ele tem que ser mais escuro. Por isso que o compositor, às vezes, põe um piano depois no mesmo quarto forte ou um piano súbito, ele quer mudanças. Então, quanto mais você consegue mostrar isso numa prova, né? Mais interessante fica o seu discurso.